Mas agora eu quero falar com o doutor Ângelo Ramalho. Doutor Ângelo Ramalho, explique-me primeiro aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O senhor é delegado de polícia de que estado brasileiro, doutor Ângelo? Bom dia, Milton Neves. Bom dia a todos os ouvintes. Me escuta, Milton Neves. Estou te ouvindo muito bem, doutor Ângelo. Eu sou delegado de polícia há 13 anos em Minas Gerais. Mas, obviamente, eu faço parte aí do time da divisão de crimes cibernéticos da Polícia de Minas Gerais. Entendeu? Muito bem. Mas, independente dos crimes cibernéticos, que está em moda também, infelizmente, né? O senhor que está à frente do processo aí contra torcedores bandidos aí de Belo Horizonte, que andaram agredindo a quem? Por favor, doutor. Doutor Neves, então, eu estive com o doutor André Frois, advogado do Igor Benedinuto, árbitro de futebol, na quinta-feira, e aí ele passou para a gente informações tristes, lamentáveis aí, que o árbitro de futebol, o Igor, estava sendo ameaçado, injuriado aí nas redes sociais, e trouxe para a gente um caso mais emblemático, que estava trazendo preocupação para o Igor. E aí, na sexta-feira mesmo, no dia seguinte, a gente conseguiu já levantar esse alvo, esse investigado, passamos essa informação aí para o doutor André, para que se tranquilizasse o Igor, tendo em vista aí que o autor já tinha sido identificado, e a gente pôde constatar que não se trata aí de um criminoso, quanto mais. Infelizmente, é mais um caso aí de indivíduos que se valem, da anonimização, da virtualidade, desse dinamismo das redes sociais, para fazer ameaças, injúrias pelas redes sociais, né, cargos intípicos de pessoas que se possivelmente estivessem ali de frente a frente com o Igor, e com outros indivíduos aí que são ameaçados, injuriados nas redes sociais, que fosse pessoalmente não fariam. Mas quando se valem aí desse, das redes sociais, da internet, infelizmente, eles cometem tais tipos de crimes. Certo. Aliás, o doutor André, que o doutor Ângelo tanto citou, é meu advogado também, inclusive está lá na Avenida Paulista, com o Belo Escritório, como também Belo Horizonte. Nasceu em Ribeirão Preto, torcedor do Botafogo, chorou demais o dia que o Santos meteu 11 a 0 no Botafogo, o time dele, mas a verdade é que o André Proizeguiar, ele é um grande advogado, está ao lado do árbitro Igor Benvenuto, né, e eu queria abraçar também o doutor Frois, porque ele é implacável. Fumo neles. Agora me diga uma coisa, doutor, mas teve também agressão, né, depois do clássico entre Atlético Mineiro e o Cruzeiro aí, no Mineirão? Sim, infelizmente, esses tipos de conduta, dessas torcidas organizadas, aí tem ocorrido de forma reiterada, não só aqui em Minas Gerais, mas em outros estados. Essa investigação específica, ela não está a cargo lá da Delegacia de Crimes Cibernéticos, mas é lógico, como aí esbarra também, né, em provas digitais, etc., a gente, com o nosso laboratório de crimes cibernéticos, que fica na nossa divisão, a gente também tem prestado auxílio. A investigação que eu estou à frente, que eu estou presidindo, é da ameaça que o Igor, o Igor Benvenuto, ele sofreu numa rede social, no Instagram, né, o indivíduo falou que iria dar tiros nele, etc., e esse caso específico, nós já conseguimos apurar aí em dois dias, né, de quinta para sexta-feira. Fizeram isso também com o goleiro Cássio, entendeu? Essa semana, uma vergonha, o Cássio igualmente está na polícia com um colega seu aqui em São Paulo, entendeu? Cássio, Lés que mete o pau no Cássio, é um ingrato. O Corinthians tinha, igual o Palmeiras tem esse trauma de não ter Mundial mesmo, o Corinthians era ridicularizado porque não tinha Libertadores América e muito menos Mundial. E ganhou os dois, graças a quem? Cássio, Cássio e Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians nem teria viajado lá para o Japão. Agora, ô doutor, esse torcedor localizado aí, como os seus colegas de São Paulo localizaram também, ameaçando até a esposa do goleiro, do goleiro Cássio. O que é isso? Esses de Belo Horizonte são torcedores do Cruzeiro. Antônio Neves, realmente, hoje em dia, o mundo virtual não pode ser mais entendido como essa terra de ninguém. Muitos acham que faz parte do jogo, que a gente precisa combater a violência dos torcedores, o excesso, a intolerância, mas a gente precisa, de fato, fazer com que casos como esse aí do Igor, que não é o único que isso aí tenha ocorrido, igual ocorreu aí com o goleiro Cássio, a gente precisa fazer isso de forma emblemática. A gente precisa punir isso aí e mostrar que não é esse o caminho, que o mundo virtual não pode ser entendido como uma terra de ninguém. Assim como ocorreu com o goleiro Cássio, eu acompanhei, eu vi que chegou-se aos autores e da mesma forma como a gente chegou nesse autor aqui do caso ocorrido com o Igor Benevenuta, também são indivíduos que, a princípio, não têm passagens anteriores. Então, é aquela questão, né? É a internet fomentando atitudes criminosas desses indivíduos aí que se tentam valer dessa virtualidade, dessa possibilidade de não estar ali frente a frente numa relação com essa vítima e faz essas ameaças, essas injúrias, e estão atingindo não só o indivíduo, mas eles vão até a casa onde o árbitro, onde o jogador, eles moram, eles procuram ali um familiar, uma esposa, um filho, um personal trainer. Então, eles estão tentando, sim, de alguma forma, chegar e atingir ali a honra subjetiva, a tranquilidade desses profissionais. Então, é assustador. A gente precisa realmente dar uma resposta, uma resposta firme, né? Fazer com que esses indivíduos, de uma vez por todas, são frequentes estádios, que eles não possam aí comentar, falar nada a respeito dessas pessoas aí que eles têm perseguido, ameaçado, injuriado. É o que a gente tem visto, Milton Néves. Ô, doutor, então, concluindo, esse torcedor é do Cruzeiro ou é do Atlético? O senhor pode dar o nome dele? Ele está preso? O que aconteceu já com ele, hein? Milton Néves, nesse caso específico que foi trazido para a gente, que eu acho que inquietou mais o Igor Benevenuto, trata-se de um torcedor do Cruzeiro, que ficou aí descontente com o que ocorreu depois do Clássico. Esse indivíduo, ele foi identificado, infelizmente, Milton Néves. Preso ele não vai poder ser, porque o crime de ameaça, o crime de injúria por questões legislativas, a gente não consegue pedir uma restrição de liberdade de forma cautelar e muito menos aí uma condenação nesse sentido, né? Restringindo a liberdade desse indivíduo. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai representar, sim, para que ele não frequente mais estados, que a Federação Mineira não permita que ele entre nesses estados e, enfim, né, que consta aí na folha de antecedentes dele que ele praticou esse crime de ameaça, de injúria nas redes sociais contra o Igor Benevenuto. Esse caso está apurado. Eu só não vou falar o nome desse álcool, porque, infelizmente, hoje, também, por questões de legislação, a gente não pode antecipar a culpa, infelizmente. Mas o que eu posso dizer é que um indivíduo que não tem passagem pela polícia, pela experiência que eu tenho, eu tenho certeza que se ele estivesse frente a frente, pessoalmente, com o Igor, ainda mais, ele faria ameaça ou xingaria. Tenho certeza disso. Isso, doutor. É exatamente isso. Parabéns pelo trabalho. O Igor Benvenuto é árbitro de que federação? Ah, não. É da Federação Mineira mesmo, é claro, um clássico mineiro, né? Exatamente, muito honesto. Muito bem. É um prazer muito grande falar com o senhor da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou um escrivão de polícia aposentado aqui em São Paulo e fiquei muito emocionado uns tempos com um colega de banco escolar do grupo do grupo do Cesário Coimbra de Muzambi, grupo escolar do Cesário Coimbra onde eu estudei quatro anos, de sete a onze anos. Aí, o meu colega de sala, Antônio Carlos Gonçalves, o Toninho Pernaiada para nós, porque ele era muito bom em salto triplo, salto em altura, sabe? Uma coisa impressionante. e ele virou comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma polícia muito respeitada, bandida eada, está evitando há muito tempo Minas Gerais. Quem ousou lá em Varginha morreu tudo, entendeu? O pessoal lá não pergunta, não. Sabe? Já mete bala. E eu quero cumprimentar o Antônio Carlos Gonçalves, meu amigo Toninho Pernaiada, porque ele representou a nossa terra como comandante da Polícia Geral do Estado de Minas Gerais. Um grande abraço para o senhor e continue nessa luta aí, doutor. Muito obrigado, Milton Neves. A Polícia Civil está sempre apta para investigar todo e qualquer crime ocorrido nos meios digitais e a gente está atento cada vez mais no cenário atual. Muito bem. Muito obrigado. Um abraço para o senhor.